Eu vou ficar um tempinho sem ler o chat e a senhora Coruja vai cuidar de vocês aí junto dos mods. Vamos lá. Vamos jogar de Ghostface, o mais novo personagem do Dead by Daylight. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar com isso. Até então... Espera aí que minha luz parou de funcionar, vamos começar de novo. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a minha luz hoje. Tem um fantasma na minha luz só porque a gente tá jogando Dead by Daylight. Eu tenho certeza que existe um fucking espírito nesta luz. Vamos lá. Ghostface. Costumava espreitar as suas vítimas por semanas, registrando seus hábitos meticulosamente. Quando a ânsia assassina se tornava irrefreável, já sabia como e onde atacar. Aperte o botão de poder para ativar a mortalha da noite quando estiver com o medidor de poder cheio. Quando a mortalha da noite estiver ativa, Ghostface fica sem o raio de terror. Desferir um ataque básico esvazia o seu medidor de poder e desativa a mortalha da noite. Ghostface pode ser revelado se sobreviventes próximos olharem na direção aproximada dele por um breve período, esvaziando seu medidor de poder e desativando automaticamente a mortalha da noite. Segure o botão de poder para espreitar as vítimas enquanto estiver com a mortalha da noite ativa. Segure o botão de poder quando estiver sob uma cobertura para se inclinar e espreitar mais rápido. Espreitar um sobrevivente por completo marcará o alvo e aplicará o efeito de estado exposto por um tempo limitado. Aperte o botão de habilidade ativa para agachar e aperte de novo para se levantar. Ghostface se move mais devagar quando estiver agachado. Se a mortalha da noite estiver ativa, Ghostface não emitirá a luz vermelha. Rapaz. Cadê? Não der ready ainda. Corre lá, manda eles der ready, Darkai, para nós ir embora. E ó, eu vou... Eu tô gravando ao vivo, então eu vou usar o Darkai caso dê ruim. Caso eu deixe passar alguma coisa, Darkai vai me auxiliar aí caso eu esqueça alguma skill ou tropece ou deixe de fazer alguma coisa. Ou demore uma partida inteira para entender como o boneco funciona como já aconteceu. Vamos, vamos, vamos que vamos. Ó, ah, para quem não saca, você pode colocar as quatro vantagens, dois complementos e uma oferenda. Como a gente está jogando só entre amigos, vem com tudo liberado. Eu coloquei a de matar na segunda vez que eu pegar. Se eu pegar duas vezes eu consigo matar, finalizar o cara. Coloquei as três habilidades do próprio Ghostface, se você quiser ver, dá para ver no site. Vou deixar o link na descrição. E coloquei o churrasco com chili. Que ajuda a pegar a galera também. Dá um burstzinho maneiro. Vamos lá, então. Let's go, DJ! Assassinos conseguem quebrar barricadas do Urbano. Essas dicas aí, né? Demoram essas dicas aí, pô. Essas dicas quase que não ajudam, mano. Prontos ou não, aqui vou eu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Ah, não era esse que estava marcado. Não era esse que estava marcado. Um de vocês vai morrer. Um de vocês vai morrer. Um de vocês eu levo pro caixão. Eu peguei o chill out, mas não tá revelando. O cara estava aqui do meu lado. O cara estava aqui do meu lado com a lanterna e não revelou. Não entendi. Ele podia ser um pouco mais rápido. Ele podia ser um pouco mais rápido. Ele podia ser um pouco mais rápido, eu acho. Ah, eu marquei ele. Ah, eu marquei ele. Ah, eu marquei ele. Corre. 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 Ih, rapaz. Tem mais dois. Ué, a Dai se salvou? A Dai não, quem tava aqui nesse? Não, tá aqui ainda. O que é que eu peguei que eu não vi? E aí, vai voltar pra salvar os miguxos, não? Vai deixar os miguxos morrer? É Vamos fugir, vamos Tô indo Pro lá salvar, será? Um acho que eles salvaram, salvaram um Não, tô indo baixar Olha aí, salvaram um Ah não, morreu Como é que é deles, gente? Não tá lá no outro, não tá aqui Ah, salvaram um Agora vocês vão ter que correr Vão ter que passar pra cá, né? A porta tá ali Acho que eu vi um ali Caraca, abriram? Não, não abriram não Vocês vão ter que passar aqui, velho Tem um sangrando Deustês Caraca, cadê essas pragas? O que é isso? Ah! Haha! Corre Dai! Corre! O moleque parece que não corre Vem cá véi Vem cá Três por um Três por um Causa abandonou cara Causa abandonou Leque Prost Eu tô chegando Cadê você Prost? Cadê você Prost? Hahaha! Me cortou! Ei! 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 GG! Três por um! Sou vitorioso vai Tira uma selfie! Tira uma selfie! É nóis! Pra mim três por um é vitória Tô satisfeito Primeira vez que eu fiz É difícil jogar com ele, dá agonia Mas eu gostei Uh! Vamo que vamo Enquanto Um 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 Um